Olá, estou de volta! Hoje vamos conhecer a história de Francisco Alves, o triste fim do Rei da Voz. Ah, obrigado por se inscrever no canal e ativar o sininho. Eu sou Marcori Miranda, cantor, compositor, violonista, nascido no Rio de Janeiro. Até hoje é considerado um dos mais famosos cantores brasileiros de todos os tempos, com uma carreira de 35 anos ininterruptos de atividade, denominado o Rei da Voz. Filho do comerciante-migrante português José Alves e de Isabel Moraes Alves, teve quatro irmãos, Ângela José, que tinha uma voz muito bonita, mas faleceu aos 18 anos, vítima da gripe espanhola. Lina, que trabalhava como atriz de revista e radioatriz. Francisco Alves trabalhou como engraxate e, em seguida, passou a cantar para os pedestres nas ruas no centro da cidade. Empregou-se na fábrica de chapéus Mangueira, onde permaneceu por aproximadamente um ano. Com a morte do pai e o casamento das irmãs, passou então a viver em companhia de sua mãe e fez seu primeiro teste com o maestro Antônio Lago, pai do ator Mário Lago. Gravou seu primeiro disco e fez sucesso no carnaval. Em 1920, ele se casou com Perpétua Guerra, mas o casamento só durou um mês. Francisco a conheceu em um prostíbulo e se apaixonou por ela e a pediu em casamento. Depois de casados, ela alegou que não abandonaria sua profissão. Ela fazia porque gostava. Na época, eles se separaram, mas isto não foi oficialmente e isto iria causar muitos problemas na vida de Francisco Alves. O casamento, na época, foi realizado sem a presença da família, que não apoiava. Ela, logo após a separação, abandonou este, que seria o rei da voz. Ela ficou desaparecida por 30 anos e reapareceu. É claro, em busca dos bens materiais do cantor. Já volto a falar neste assunto, meus amigos. No mesmo ano, conheceu Célia Zenat, dançarina e atriz, com quem viveu durante 28 anos. Começou a gravar na Odeon e tornou-se a maior estrela da gravadora, firmando-se como recordista em gravações e vendagem de discos. Foi o primeiro artista brasileiro a gravar pelo sistema elétrico, inaugurado pela Odeon, em 1927. Logo depois, transferiu-se para outra gravadora, momento em que adotou o nome Chico Viola e estreou no rádio, atuando na Rádio Sociedade do Rio de Janeiro. Cantou em várias rádios, além da Sociedade, tais como Marim Kiveika, Kajuti e Nacional. Passou a formar dupla em 1930 com o cantor Mário Reis, alcançando grande sucesso, gravando juntos um total de 12 discos na Odeon. No ano seguinte, assinou o contrato com a Rádio Marim Kiveika e destacou-se com a gravação Fita Amarela, de Noel Rosa, sua última gravação em dupla com Mário Reis, que fez grande sucesso no carnaval. Fez sua primeira aparição no cinema Alô Alô Brasil, de 1934, e depois participou de Alô Alô Carnaval, de 1936. Foi também responsável pela primeira gravação de Aquarela do Brasil, em 1939, de Ari Barroso, e participou do filme Laranja da China, de 1940. Transferiu-se para a gravadora Colúmbia, onde gravou um total de 14 discos. Reapareceu no cinema em Berlim, na Batucada e Caídos do Céu, de 1944. Nesta época, ele se apaixonou por Iracy Alves, professora. Iracy Alves era muito mais nova que ele, a ponto de, mais tarde, dizerem que ela tinha idade para ser sua filha. Ficaram juntos secretamente até sua morte. No ano de 1950, Francisco Alves foi o maior sucesso no carnaval, emplacando sucesso como A Cena Muda. Em 1951, interpretou a marchinha Retrato do Velho, composta por Haroldo Lobo e Marinho Pinto, que tornou-se sucesso nacional e influenciou também na vitória de Getúlio Vargas na eleição. Gravou também Canção da Criança, que tinha como objetivo desenvolver atividades filantrópicas. No início dos anos 50, Francisco Alves era um ídolo, fazendo muito sucesso. Porém, nesta época, sua vida passaria por uma reviravolta. Sua primeira esposa, depois de 30 anos, apareceu. Ela tinha dois filhos e alegava que esses dois filhos eram de Francisco. Também estava em busca do patrimônio do cantor, alegando que tinha direito nos bens materiais de Francisco Alves. Começou então uma grande batalha na justiça. Francisco Alves estava quase ganhando a causa. Mas, infelizmente, ele teve um triste fim. Ele faleceu carbonizado, no auge do sucesso, vitimado por um acidente na estrada Rio-São Paulo, na rodovia Dutra, quando voltava de uma viagem à capital paulista, tendo ao lado o amigo Haroldo Alves, em um carro por ele mesmo dirigido, e foi atingido por um caminhão que vinha na contramão. E o cantor morreu instantaneamente, próximo à cidade de Pindamonhangaba, São Paulo, entre Pindamonhangaba e Taubater, no dia 27 de setembro de 1952, aos 54 anos de idade. Seu enterro foi no cemitério São João Batista, Rio de Janeiro. Foi acompanhado, na época, por meio milhão de pessoas, quando, pela primeira vez, um carro do Corpo de Bombeiros transportaria um corpo. Após a morte do cantor, sua esposa, Célia Zenate, com quem viveu 28 anos, e também as irmãs do cantor, entraram em uma batalha judicial contra a perpétua, em busca dos seus direitos, o patrimônio do cantor e os direitos sobre as músicas do cantor. Em abril de 1957, o caso finalmente chegou à Suprema Corte. Infelizmente, foi decidido que, embora Francisco Alves fosse favorável ao desquite, ele nunca o fizera. Portanto, deu ganho de causa àquela que era, pela lei, sua viúva e única herdeira de seus bens. Perpétua que vivera apenas alguns dias com Chico Alves, tornou-se senhora de todo o patrimônio que acumulara e dos direitos sobre as músicas. Infelizmente, a justiça errou. Três anos após o seu falecimento, foi lançado o filme Chico Viola Não Morreu. O mais famoso de nossos cantores populares, o Rei da Voz, como também ficou conhecido, foi o cantor que mais gravou no Brasil e também foi compositor, criou mais de 130 músicas, foi um dos mais carismáticos cantores de todos os tempos e emocionava todos que o viam cantar, até mesmo seus músicos. Esta foi a história de Francisco Alves, o Rei da Voz. Ah, obrigado por assistir o vídeo, obrigado por compartilhar com seus amigos. Até a próxima, eu voltarei. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.